Sentem-se mal, ficam confusos, até estarem completamente convencidos de que, graças a seis certeiras cruzes, são multimilionários do Totoloto. Fredo Guedes foi um dos totalistas que sentiu a cabeça às voltas quando olhou para o boletim e viu lá desenhados 150 mil contos. É a confusão de não saber o que é que se vai fazer com o dinheiro. A minha preocupação até aquele tempo era de não ter dinheiro. E depois, quando tens dinheiro, tens que começar a pensar o que é que vais fazer com o dinheiro. É complicado. A angústia inicial passou e Fredo realizou sonhos. Construiu uma casa sem precisar de bater à porta do banco. Com o dinheiro na mão, o banco, esse, só serviu mesmo para fazer render os 150 mil. Mas nem todos os multimilionários do Totoloto pensam assim. O senhor Duarte Henrique quis uma vida mais leve, mais fresca. Comprei um carro novo, tinha um carro velho e consegui fazer aquilo que era o meu ideal, que é ember uns copos e vestar da farra e gastar algum também a passear. Onde quer que gastem o dinheiro, os multimilionários do Totoloto são felizes. E têm, por isso, milhares de portugueses a olhar para eles e a pensar em quem me der a ter sido eu, o feliz contemplado com um jackpot. Para alguns desses milhares de portugueses que sonham em ser multimilionários, a vida ia mudar com toda a certeza. Comprava um belo carro e punha outro a render para a minha velhice. Era o que eu fazia. Deixava de trabalhar, continuava a estudar e comprava uma casa, outras coisas, etc. Ai, nem me falo, não sei. Sei lá. Ai, eu deixava de trabalhar. Não vinha a correr para o comboio. Ia passar um...